Você já viu uma ponte que gira em torno de seu próprio eixo? Imagine uma estrada que desce abruptamente como em uma montanha russa. Ou em uma ponte, tão longa que desaparece no horizonte. Engenheiros de todo o mundo criam pontes que deixam apenas uma pergunta. Como eles conseguiram fazer isso? Neste vídeo, vou mostrar a vocês construções que impressionam a imaginação. Ponte, Ishimahashi. No Japão, na ilha de Honshu. Há uma ponte que parece tão estranha que é difícil acreditar em sua realidade. Sua inclinação íngreme assusta até motoristas experientes. E nas fotos parece que os carros literalmente decolam para o céu. Na verdade, não é tão assustador. Mas a ilusão de ótica o torna uma das pontes mais impressionantes do mundo. Construída em 2004, ela conecta as cidades de Matsue. E saca a Minato permitindo que navios passem livremente por baixo. O comprimento da ponte é de mais de uma milha e meia. E a altura no ponto mais alto atinge quase 150 pés. O ângulo de inclinação aqui é de 6%, o que o torna uma das pontes mais íngremes do mundo. No entanto, na verdade, a estrada é bastante segura. E se você olhar para a ponte de lado, sua inclinação não parece tão extrema. Os engenheiros decidiram construí-la assim, para evitar a construção de uma ponte levadiça. A sua maneira reflete a capacidade dos japoneses de combinar alta funcionalidade com designs peculiares. E o mais importante é que, devido à sua forma, ele se tornou um local popular para fotografias e até apareceu em vários filmes japoneses. A ponte de Gateshead, conhecida como o Olho Piscante, não se parece com nenhuma outra ponte que você já viu na vida. A pergunta que imediatamente vem à mente é, isso é realmente possível? Ele está localizado no nordeste da Inglaterra e conecta as cidades de Gateshead e Newcastle através do rio Tyne. Inaugurado em 2001, ele marcou o início do novo milênio. Esta ponte se tornou um dos marcos mais reconhecíveis da região e um símbolo da arquitetura moderna. Sua singularidade reside na construção incomum. É a primeira ponte inclinável do mundo que pode girar 40 graus para permitir a passagem de embarcações. Este processo lembra um piscar de olhos, o que deu à ponte seu segundo nome. Seu comprimento é de 413 pés e pesa cerca de 850 toneladas. Apesar de seu tamanho, parece leve e elegante graças à forma curva e ao uso de materiais modernos. A ponte Milênio é destinada a pedestres e ciclistas, o que a torna uma parte importante da infraestrutura para residentes e turistas. À noite, a ponte é iluminada com luzes coloridas, criando um espetáculo fantástico e aumentando ainda mais sua atratividade. Não é apenas uma ponte, mas uma obra de arte que combina funcionalidade e estética. Sua construção custou 22 milhões de libras esterlinas, mas rapidamente se pagou, tornando-se um local popular para passeios e sessões de fotos. Pontenampu É uma das pontes mais impressionantes e reconhecíveis. Não apenas de Xangai, mas também da China, tornando-se um símbolo da arquitetura moderna e do pensamento engenheiro. Inaugurado em 1991, ele atravessa o rio Huangpu, conectando a parte antiga da cidade com o novo distrito de Pudong. Seu comprimento total é de cerca de 5 milhas, o que o torna uma das pontes estalhadas mais longas do mundo. Sua principal característica é o viaduto único, que se eleva a uma altura de 150 pés e se enrola em forma de espiral. Essa solução foi adotada para economizar espaço na cidade densamente povoada, bem como para facilitar o acesso e a saída da ponte. A espiral se tornou uma das partes mais fotografadas da ponte, especialmente à noite, quando é iluminada por milhares de luzes, criando um espetáculo fantástico. A ponte é sustentada por duas torres maciças com quase 500 pés de altura, das quais se estendem cabos de aço que mantêm a estrutura. Isso não só lhe confere estabilidade, mas também o torna visualmente leve e elegante. A ponte Nampu não é apenas uma obra de engenharia, mas um símbolo do rápido desenvolvimento de Xangai e de sua busca por inovações. Ele lembra como as tecnologias modernas podem transformar a paisagem urbana, tornando-a funcional e esteticamente atraente. Ponte Helix Imagine caminhar por uma ponte que se parece exatamente com uma cadeia de DNA e ainda brilha à noite. Parece uma descrição do futuro de um filme de ficção científica, não é? Mas você pode mergulhar nessa atmosfera hoje mesmo, em Singapura. Localizada na Marina Bay, a ponte Helix conecta o centro comercial à área de passeio, tornando-se uma parte importante da rota para pedestres. Inaugurada em 2010, rapidamente se transformou em uma das atrações mais populares da cidade, atraindo tanto turistas quanto moradores locais. O que torna esta ponte tão única? Em primeiro lugar, sua forma. Ele é projetado em forma de dupla hélice, lembrando a estrutura do DNA, o que lhe confere não apenas um apelo estético, mas também um profundo significado simbólico. A ponte tem 920 pés de comprimento e sua estrutura é sustentada por cabos de aço que criam uma impressão de leveza e arejamento. A ponte Helix é destinada apenas para pedestres e ciclistas, o que o torna um local ideal para passeios tranquilos e relaxamento. À noite, a ponte se transforma, milhares de lâmpadas se acendem, iluminando suas espirais e criando uma atmosfera mágica. Ponte Dourada No Vietnã, nas pitorescas montanhas de Baná, encontra-se uma das pontes para pedestres mais incomuns do mundo. Mãos de Deus Inaugurado em 2018, ele imediatamente atraiu a atenção do mundo inteiro devido à sua construção única. Parece ser sustentado por duas mãos gigantes de pedra, que parecem ter crescido do solo. Elas são feitas de fibra de vidro e cobertas com um composto especial para parecerem esculturas de pedra antigas. A própria ponte, com 500 pés de comprimento, é feita em tons dourados, o que lhe confere majestade e se harmoniza perfeitamente com a natureza ao redor. Dela, abrem-se vistas deslumbrantes das montanhas cobertas por densas florestas e vastas extensões. Vietnã Aliás, foi graças à inauguração da ponte que o número de turistas aumentou várias vezes. Mãos de Deus Não é apenas uma ponte, mas uma obra de arte que combina natureza, mitologia e design moderno. Mas às vezes, para chamar a atenção para a ponte, basta apenas um pouco de criatividade. Ponte Laguna Garçon A princípio, sua forma em si levanta questões. Por que fazer uma ponte redonda se você pode simplesmente atravessar diretamente? Mas, vamos por parco. Ela foi construída em 2015, no Uruguai, pelo arquiteto Rafael Vignoli. A ponte conecta os departamentos de Maldonado e Rocha, resolvendo um antigo problema de transporte. Antes era usado um ferre aqui, mas devido ao mau tempo e a capacidade limitada, surgiu a necessidade de uma ponte. Mas a pergunta continua a mesma. Por que não fazer uma estrada reta? A forma redonda da ponte tem vantagens práticas. As faixas opostas são separadas por diferentes semicircunferências, o que elimina o risco de colisões. A velocidade de movimento é limitada a 20 milhas por hora, o que aumenta a segurança e permite desfrutar das vistas da Lagoa e do Oceano Atlântico. A ponte possui mirantes, calçadas para pedestres e ciclistas. Seu comprimento é de 800 pés. O diâmetro do círculo é de 360 e é sustentado por 16 pilares. A Lagoa Garzón não apenas melhorou a acessibilidade de transporte, mas também aumentou a atratividade turística da região, trazendo receita para o orçamento local. E a iluminação noturna o torna especialmente bonito, destacando a singularidade desta obra de engenharia. Aqueduto? Velovemeir? Todos nós estamos acostumados ao fato de que, se há um rio e uma ponte sobre ele, a estrada passa por cima. Aparentemente, os arquitetos holandeses pensaram de forma diferente. Na Holanda, o país dos canais e pontes, encontra-se a estrutura única do aqueduto Velovemeir. A principal característica é que ele permite que os carros se movam sob o canal, enquanto os barcos navegam sobre a água, tornando-o uma das soluções mais incomuns na infraestrutura de transporte. O aqueduto foi construído para resolver o problema do cruzamento da estrada com o canal que conecta o lago Velue ao Ijoyselmere. Pontes tradicionais nesse local seriam menos práticas devido às características da paisagem e à necessidade de garantir um movimento desimpedido, tanto para o transporte quanto para os barcos. O aqueduto Velovemeir tornou-se o compromisso ideal. Os carros passam por um túnel de 80 pés de comprimento que passa sob o canal, enquanto os barcos navegam tranquilamente sobre ele. A estrutura é feita de concreto e aço, e seu design garante segurança e conveniência para todos os usuários. O aqueduto tornou-se não apenas um importante nó de transporte, mas também uma atração turística popular, atraindo turistas e entusiastas de maravilhas da engenharia. Este projeto demonstra como as tecnologias modernas permitem integrar harmoniosamente a infraestrutura, num ambiente circundante, preservando a funcionalidade e a estética. A Ponte de Água de Magdeburgo Se nos Países Baixos construíram um aqueduto que, à primeira vista, parece surreal, na Alemanha fizeram algo ainda mais surpreendente. A Ponte de Água de Magdeburgo é verdadeiramente uma maravilha única da engenharia. Seu projeto foi concebido ainda no século XX, mas a construção foi concluída apenas no início dos anos 2000. A ponte, cuja extensão é superior a meia milha, conecta dois canais, o Elba-Havell e o canal médio-alemão. Com a ajuda dela, os navios podem contornar a seção do rio Elba, onde antes havia eclusas. É a primeira estrutura do mundo desse tipo, permitindo que embarcações naveguem por águas que cruzam outras, sem a necessidade de atravessar barragens. O mais interessante é que, para a construção desta ponte, foram utilizadas tecnologias, que não haviam sido empregadas anteriormente na Europa como pilares de ponte, que incluem eclusas para a passagem suave de embarcações. O custo do projeto foi de cerca de meio bilhão de euros, e sua inauguração se tornou um verdadeiro evento para a Europa. A ponte de água de Magdeburgo é uma prova de que os limites da engenharia podem ser ampliados para criar construções tão surpreendentes. O viaduto de Milau Antes disso, mostrei a vocês pontes de formas peculiares ou de propósitos estranhos. Mas agora vou falar sobre um projeto realmente grandioso que simplesmente tira o fôlego. O viaduto de Milau não é apenas uma ponte. É um símbolo do gênio da engenharia e da ambição da França. Do final do século XX e início do século XXI. Esta gigantesca estrutura tem uma extensão de uma milha e meia e uma altura. Superior a 1.100 pés, foi construída para melhorar a rede de transporte que conecta o norte e o sul da França. A construção do viaduto levou três anos. A ponte atravessa o vale do rio Tarn a uma altura enorme, tornando-se a ponte mais alta da Europa e também uma das mais altas do mundo. O viaduto foi projetado para minimizar o impacto sobre a natureza circundante. Isso permite que ele não perturbe o equilíbrio ecológico da região. É impressionante, mas para a construção da ponte foram utilizados mais de 200 mil toneladas de concreto e aço e cada pilar foi projetado, levando em consideração os ventos fortes e a atividade sísmica da região. Hoje, o viaduto Milau faz parte da rodovia A75 e atrai milhares de turistas que desejam admirar a majestosa estrutura. A ponte sobre o lago, Ponte Artrain Se o viaduto Milau se eleva graciosamente sobre o vale, esta ponte se estende tão longe. Ao longe que se dissolve no horizonte. Ela está localizada no estado da Louisiana, Eau-Uor. É uma estrutura incrivelmente longa, estendendo-se por 24 milhas. Conecta as cidades de Nova Orleans e Mandeville. Esta ponte, a décima mais longa do mundo, até recentemente era o espaço sobre a água mais longo. A ponte foi construída no final dos anos 60 e permitiu abandonar completamente a travessia de balsa ou o desvio do lago pela costa leste ou oeste. Ela é composta por duas pontes rodoviárias separadas, proporcionando tráfego livre em ambas as direções. Com a sua construção, a viagem da margem norte do lago até Nova Orleans foi reduzida para uma hora e ele se tornou uma parte crucial da rede de transporte na região. Mas mesmo considerando a enorme importância e utilidade da ponte, ela não foi suficiente para acomodar a enorme quantidade de tráfego no período após a catástrofe do furacão Katrina. Depois que muitas partes da ponte foram inundadas, sua reconstrução se tornou uma tarefa crucial para a recuperação da infraestrutura da região. Pontes podem conectar diferentes partes de uma cidade, cidades entre si, ilhas ao continente e assim por diante. Agora imagine que existe uma estrutura que conecta dois países inteiros, Suécia e Dinamarca. Ela faz parte de uma construção combinada única, composta por uma ponte, um túnel e uma ilha. Sua extensão é de 10 milhas e ele conecta a cidade sueca de Malmö à capital da Dinamarca, Copenhague, através do Estreito de Eurisund. A ponte foi inaugurada na virada do século XX para o XXI, simbolizando não apenas a fronteira entre dois países, mas também entre dois milênios. Ela se tornou uma rota de transporte crucial para turistas e residentes de ambos os países. Sua construção exigiu enormes esforços, pois o projeto e a execução precisaram de coordenação entre os dois países. O custo da ponte foi de 3,5 bilhões de euros e parte da estrutura foi projetada levando em consideração condições climáticas específicas, como ventos fortes e formação de gelo. Mas não é a Suécia e a Dinamarca que pertence à ponte mais longa da Europa, porque ele está localizado em Portugal. Ao vê-lo, é difícil acreditar que as pessoas possam construir algo tão colossal por conta própria. Esta ponte, de 11 milhas, foi construída no final dos anos 90, do século XX, para melhorar a acessibilidade de transporte na região de Lisboa e aliviar a estrada central para a capital, que frequentemente ficava congestionada. A ponte se tornou um passo importante no desenvolvimento da infraestrutura de Portugal, e sua construção única e tráfego de múltiplas faixas permitem lidar eficientemente com um grande fluxo de veículos. É surpreendente, mas o projeto foi realizado em apenas quatro anos, o que é um exemplo excepcional da qualidade do trabalho das empresas de construção daquela época. Também é importante mencionar o próprio nome da ponte. Ela foi nomeada em homenagem ao mais famoso português, Vasco da Gama, o navegador que descobriu a rota marítima para a Índia. Simbolicamente, não acha? Antes disso, eu falei sobre pontes construídas ou no nosso século ou no século passado. Mas, e se eu lhe disser que existem construções colossais que foram erguidas mesmo sem o uso de tecnologias modernas? A ponte de Gelstahl é uma antiga estrutura de engenharia que foi construída em meados do século XIX e se tornou a primeira do seu tipo. Na Alemanha, a ponte, com 256 pés de altura e 630 jardas de comprimento, é composta por 27 arcos e foi inicialmente concebido como uma via ferroviária entre as regiões da Saxônia e da Baviera. O mais impressionante é que decidiram usar tijolos para a construção da ponte, um material bastante incomum para aquela época. Foram utilizados mais de 26 milhões de tijolos em sua construção. Após a conclusão e inauguração, a ponte se tornou a mais alta ponte ferroviária do mundo e a maior ponte de tijolos. Ele permanece até os dias de hoje e, apesar de sua idade, a ponte Gelstahlbrück continua sendo uma parte importante da via expressa Dresden-Nuremberg. Pont du Gard E se eu lhe disser que existe uma ponte que não durou apenas 200 anos, mas quase 2.000? Este aqueduto romano antigo foi construído em meados do primeiro século de P.C. e foi usado para transportar água do rio para o planalto. Ele, ponte du Gard, tornou-se a realização de engenharia mais notável de seu tempo, que chegou até os nossos dias. Sua extensão é de 300 jardas, altura de 160 pés, e é composto por três níveis de arcos, o que o torna não apenas uma construção funcional, mas também um dos símbolos da arquitetura romana. O aqueduto foi construído usando uma tecnologia especial que permitia manter uma inclinação constante para o fluxo de água. Apesar de sua idade, a ponte está excelentemente preservada, tendo passado por revoluções, guerras e catástrofes naturais. Atualmente, o aqueduto Pont du Gard faz parte do patrimônio mundial da Unesco. A ponte continuou a funcionar até a Idade Média, e sua reconstrução e preservação se tornaram um passo importante para o estudo da engenharia romana. Desde os mais estranhos até os mais majestosos, as pontes nos impressionam com suas formas, tamanhos e tecnologias. Algumas parecem ter saído diretamente de livros de ficção científica, enquanto outras são verdadeiras obras de arte. Obrigado por assistir!